O André passa mal, com o sarto cria de fortal, tá legal E pra ele continuar mudando, dia 6 de outubro é 12 que é sal Mas vai pela sombra, cuidado com o André Caneco, ele te assombra E se ele te der cloroquina, você não toma Ele foi contra a vacina, não é, tá na onda É o André Gillette Então quando chega 6 de outubro, um pouco 12 pro Caneco ficar puto É os arte batendo em todo mundo, eles tão doidos, eles tão ficando malucos O talho, o papo, fica inteirado, tá todo mundo vacinado E pode falar foi culpa do sarto, não esquece de 6 de outubro Tem que voltar no sarto, vê se não vés desenrolado Então quando chega 6 de outubro, um pouco 12 pro Caneco ficar puto É os arte batendo em todo mundo, eles tão doidos, eles tão ficando malucos Então quando chega 6 de outubro, um pouco 12 pro Caneco ficar puto É os arte batendo em todo mundo, eles tão doidos, eles tão ficando malucos É os arte batendo em todo mundo, eles tão doidos, eles tão doidos, eles tão doidos